Ontem foi o último domingo de provas do Enem. Os candidatos responderam questões de matemática e ciências da natureza matemática. Eu ia sofrer demais nessa matéria. Foram quatro horas e meia de prova. Na região, cerca de 60 mil estudantes fizeram um exame em busca de uma vaga na universidade. No Brasil inteiro, 32% dos inscritos não compareceram. Mas quem foi prestar a prova estava confiante e esperançoso para ser recompensado depois de um ano inteiro de estudos. 6 milhões e 700 mil inscritos voltaram aos locais de prova neste domingo para a segunda fase do Enem. Na região, eram mais de 60 mil candidatos. 2 mil somente na cidade de Cruzeiro. Acho que eu vou bem. Estudei bastante. Como que está esses momentos assim? Ah, está um pouco tenso, cara. Está difícil. Ah, muita pressão em cima da gente, né? A gente sempre fica um pouco nervoso, né? Mas eu estudei bastante e espero tirar uma boa nota. Na primeira etapa do Enem, no dia 5, foram aplicadas provas de linguagens, ciências humanas e redação. Desta vez, os alunos tiveram quatro horas e meia para responder questões de matemática e ciências da natureza. O jeito que eram as outras vezes, dessa vez ficou melhor. Porque dá mais tempo, então a pessoa pode botar a cabeça no lugar. No primeiro você já tira a semana para poder estudar e no segundo você já complementa. Como no segundo, se o domingo agora é física, matemática, você já tem um tempo para treinar mais e guardar as formas para poder fazer o cálculo. Os portões fecharam pontualmente a uma da tarde. Na escola Oswaldo Cruz, em Cruzeiro, ninguém se atrasou. O gabarito com as respostas será divulgado pelo Inep na quarta-feira, dia 15 de novembro. Já o resultado final, com a publicação das notas, vai ser em 19 de janeiro de 2018. O gabarito do Enem será divulgado na próxima quinta-feira, no dia 16, no portal do Inep e no aplicativo do Enem. Já as notas individuais dos candidatos devem ser disponibilizadas só em janeiro. Agora a gente traz uma dica para você. Nesta semana, 14 grupos de teatro se revezam em diversos pontos de Pindamonhangaba na programação da edição de número 39 do Festival Nacional de Teatro. Mais de 20 espetáculos de graça fazem parte do evento. Pois é, Rose. Daqui a pouco, uma companhia de Taubaté se apresenta no festival. A gente vai ao vivo agora para Pindamonhangaba com a repórter Caroline Rossazzi, que traz mais informações para a gente deste festival super bacana que está rolando aí em Pindam. Né, Carol? Boa noite. Boa noite, Baldin, Rose. Boa noite a todos que acompanham aí o Band Cidade. Pois é, né? Ao todo são mais de 20 companhias de vários estados do Brasil que se apresentam de graça aqui no festival, que, aliás, é o mais antigo da região. A gente está aqui no Teatro Galpão, né? E a apresentação aqui começa daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite. Vou conversar agora com o diretor de cultura aqui de Pindamonhangaba, o Alcemir Palma. Alcemir, as apresentações não acontecem só aqui, né? São em vários lugares diferentes. Boa noite. Boa noite. As apresentações são descentralizadas. Então, desde o dia 9, vai até o dia 19, nós tivemos a apresentação, além do Teatro Galpão, que tem os espetáculos infantis e espetáculos adultos, nós temos o Bosque da Princesa, o Parque da Cidade, a Praça Monsenhor Marcondes e o Céu das Artes, os locais onde vão receber esses espetáculos, ou seja, uma forma descentralizada de apresentação para a população de Pindamonhangaba. E que tipo de espetáculos o público vai poder conferir? Ah, é variado, né? Então, hoje, a gente vai saber um pouquinho mais que é um teatro de sombras. Nós temos monólogos, nós temos teatro de bonecos, nós temos espetáculos infantis, que são contos e histórias, né? Temos os convidados que estão agregando, são sete agregados, de pessoas conhecidas, de grupos, né? Espetáculos de forma épica, alguns que são de teatro contemporâneo. Então, está bem variado e dá para o público escolher que tipo de espetáculo ele pode assistir. Ok, Alcimir, muito obrigada pela entrevista. E a companhia de teatro que se apresenta hoje à noite é uma das convidadas. É a Quase Cinema de Taubaté, está representada aqui pelo Ronaldo Robles. Ronaldo, conta para a gente aí como é que vai ser a peça. A peça vai ser como um cinema vivo. A gente trabalha com teatro de sombras, mas de forma contemporânea. E a nossa pesquisa caminha em fazer um cinema ao vivo. Então, as pessoas vão ver o ator, mas vão assistir como se fosse um filme. E esse espetáculo, ele trata da década de 30 e 40, que é um movimento americano que chama Filme Noir, né? Que começou com a literatura, fala de corrupção, de assassinato, de lavagem de dinheiro. Nada a ver com o Brasil. Vocês são convidados, primeira vez estão participando do festival. Como é que é estar aqui? É uma alegria, sim. Fomos convidados, sim, para participar. É muito bom estar aqui, ver nos grupos que estão. A importância de um festival desse acontecer é muito grande, porque a cultura é o lugar onde a verba é menor de todas. E com a crise, o corte é tremendo. Então, o desafio da cidade em manter o festival e fazer, isso é maravilhoso. Então, quem tem que dar essa resposta é o público. Por isso que eu digo, apareçam, lotem o teatro para ter continuidade e isso acontecer mais vezes. A cidade está de parabéns. Está certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima apresentação para vocês. Está aí, então. Para quem se interessou, a programação completa está disponível no site da Prefeitura aqui de Pinda. Rose, Baldin. Valeu, Carol. Obrigada. Obrigada, Carol, pela dica. E esse foi o Bande Cidade de hoje. Seguimos na internet outras informações na nossa página, bandi.com.br barra vale. Curta, compartilhe o conteúdo da Bande nas redes sociais, participe. Continue na Bande. Fique na companhia do Jornal da Bande com as principais notícias do Brasil e do mundo. Ótimo começo de semana para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.